Boa tarde a todos, sou a enfermeira técnica Danila, só neste momento eu estou conseguindo me pronunciar, não está sendo fácil para mim, eu sei que muitas pessoas sabem disso, acreditam no que eu estou falando e eu estou aqui para assumir a minha falha, errei no momento que eu fui administrar a vacina de dona parecida lá na comunidade de contagem, não sei gente o que aconteceu no momento, até agora eu não consigo entender, não está sendo fácil para mim o que eu estou passando, estou sendo julgada, estou sendo crucificada, não foi um golpe, jamais eu fazeria isso com ninguém. As pessoas me conhecem, conheço cada pessoa da comunidade de contagem, elas sabem do meu trabalho, venho há sete anos trabalhando nesta comunidade, nunca ocorreu um erro desse, mas infelizmente ontem foi o meu dia, o dia que aconteceu e eu venho aqui pedir desculpas à família de dona parecida, estou muito triste, estou com o coração angustiado com tudo isso que está ocorrendo, só que eu não poderia deixar, gente, de me pronunciar, de pronunciar, é difícil para mim neste momento, mas todos me conhecem, sabem do meu trabalho, o trabalho que eu venho prestando aqui na nossa região, espero que esse vídeo chegue a muitas pessoas que estão me julgando, que elas entendam que todo mundo erra, eu sou humana, atire a primeira pedra que nunca errou. Em momento algum, a gente proibiu as pessoas de registrar os idosos tomando a vacina, inclusive o da família de dona parecida, no momento estava filmando, no vídeo está aí para todo mundo ver, eu descartando a seringa, a seringa hoje foi encontrada com a medicação, está aí a prova de que eu não quis dar golpe em ninguém, jamais eu faria isso. Também eu quero aqui agradecer a Secretaria de Saúde do meu município, município de Rio do Pires, que já disponibilizou a vacina para a dona parecida, ela já foi imunizada com a primeira dose, hoje pela manhã. Quero agradecer a todos que estão me dando apoio, do mesmo jeito que estou sendo julgada, também estou recebendo mensagens de apoio, pessoas que confiam em mim, confiam na minha consciência, e sabem que jamais eu faria isso por maldade, jamais. A comunidade de contagem me conhece, tenho um imenso carinho por cada um, conheço cada pessoa ali na contagem, eles me conhecem. E é isso, gente, eu tinha que fazer isso, estou aqui, já chorei muito, não dormir de noite não foi fácil para mim, mas eu creio que muitos vão entender, vão entender que foi uma falha, que tem conserto, né? Vou tirar muito aproveito desse erro para o meu aprendizado, para a minha vida para frente. E é isso, obrigada a todos pela compreensão, Um grande abraço!